Os caras sabiam já. Derrubei um. Derrubei um. Gui, na parte de cima, Gui. Na parte de cima, Gui. Tirei o azul. Ressou, ressou. Ressou um que eu deitei. Tirar a dor, tirar... Ah, mano. Um, dois. Agora tem cara descendo daqui, ó. Dá os três aqui, eu acho. Vou ressar também. Nossa, dá pra matar. Derrubado esse aí. O outro vai estar em cima ainda, ó. Pulou, pulou, pulou. Vai dar o outro atrás, minha. Sem shoot. Nem fudendo, velho. Olha a cabeça do cara com a faquinha. Nem fudendo, velho. Bom dia, lindo. Bom dia, linda. O vídeo de hoje é patrocinado pela Visual Controles. E eu queria mostrar pra vocês essa paradinha aqui, ó. Que eu tava usando no vídeo, inclusive. Isso aqui é um botãozinho que você põe atrás do seu controle. E é como se fosse um controle pro. Então, tipo assim, é muito mais barato. Compensa demais um botãozinho desse aqui. É muito fácil, muito simples, ó. Pega o controle aqui. Calma aí que eu não tô enxergando. Aí, ó. Encaixou. Acabou. Cara, isso aqui pra quem joga FPS é essencial. Você pula e agacha aqui. Então, você não tira o seu dedo da mira. Você consegue fazer jump shot. Você consegue fazer drop shot. E a sua movimentação também fica muito melhor com esses botõezinhos aqui, beleza? Pra você fazer slide cancel, por exemplo, fica muito, muito melhor mesmo. Então, confere os links aí na descrição. São dois links. Dessa vez, eles estão vendendo no Mercado Livre. Um link tem um bundle que vem junto, um Control Freak. Esse bundle do Control Freak tá muito brabo também. Vem um Control Freak original. Dá uma conferida lá depois. E tem um bundle que é só adaptador, beleza? Então, quem tiver afim de melhorar a gameplay, ó. Recomendo. Eu gostei mais desse aqui. Você pira? Até esqueci de falar, mas você tem como programar pra qualquer botão esse aqui, viu? Você pode pôr R1, L1, R2, L2, Triângulo, Quadrado. Você pode pôr qualquer coisa aqui, beleza? Então, é isso aí. Entra no link. Tamo junto. Valeu. Falou. E bora pro vídeo. A coronhada dá um turbo, velho. A coronhada dá um turbo, velho. Falou com a mãozinha. Vai, não mata a vida. Lasta outro. Lasta outro. O seu acompanhamento de equipe levanta. Só duas é. Que pirada, velho. Vai, se fude, deixa. Só tem mais em Corvo. Tem, tem mais. Ah, velho. Sei lá. Às vezes ele fugiu, né? Thank you. Cadê? Cadê? Tá na casinha ali, ó. Vou lá finalizar, Luffy. Tá ali, ó. Atenção. Eu acho que ele giveou, velho. Mano, cadê esse cara, velho? Me tirou caixa. Comprei caixita para nós. Tô com o cara aqui. Mata, como é que tem mesmo? Tira a mão de outra. Outro lá embaixo? Tchau, tchau. Foi dois. Só tem mais um no carro. Ó, o carro voltando aí. Ó, o carro voltando. Ó, outro carro, outro carro, outro carro. É o mesmo, velho. Será? É. É o mesmo mesmo, velho. É o cara mais insistente que eu vi na minha vida, velho. Damn, son. Damn, son. Oh, por mim? Nós vamos embora aqui, ó. Tomou cinco minutos. Ah, compra o vante, compra o vante. Compra o vante. Compra o vante. Pega o carro, vambora. Tá nada. É, eu sou um cara. Me fudendo. Olha os gushes. Olha os gushes. É, talvez ele esteja de gushes, velho. Nossa, ele vai tá lá em cima, velho. Tá no segundo andar, eu acho. Caralho, velho. Nossa, falta que a gente tá de pezão, velho. Tem esse ataque aqui, viu? Vai, vai, vai. Pode ser, pode ser. Tá só lá. Só tira o gosto do jogo, velho. É, uai. Assim que é bom. Não. Fica aí. Se é pra morrer, não fica. Se é pra morrer, não fica. Meu Deus do céu. Pera aí, pera aí. Travado. Aí, aí, aí. Ó, ó, ó. Ó. Tô sabendo deitar de gushes. Certeza absoluta. Vagabundo, me patiou ainda. Cureta aqui, ó. Cureta aqui, ó. Cureta aqui, ó. Nossa, vou dar gate nesses doidão ali, ó. Bora, 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 bora. Não, eles tão é de gushes, velho. Eles tão é de gushes. Eles tão é de gushes. Sim, 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 sim. Hum, penei forte. Ô, ele mais pra direita. Ele é azul, ele é azul no mercado. Derrubado. Boa. Boa. Caralho. Ó, tá dentro do container. Nossa, esse cara vai tomar muito. Tem cara aqui, tem cara aqui. Tem cara aqui embaixo, ó. Tem cara onde? Tatei. Boa. Passou. Mais curto, mais curto. Pegou a motinha. Passou um no quadro. Passou pelo gás. Cadê? Tô nem vendo ele. Tô nem vendo. Ah, tô vendo. Olha lá, ó. Veículo inimigo. Dá pra agarrar. É, vambora. Tem mais não? Tem mais cara aqui não? Era só os do caminhão? Acho que não, velho. É, os do caminhão, sim. É, os do caminhão. Nossa, vazar bonito, hein, velho. Nossa, os caras sumiram, né? Não, tem sim, galera. Lá embaixo, ó. Tem? Subindo aqui, subindo aqui na minha frente. Tirei azul, tirei azul, tirei azul. Não tem mais ninguém, hein? Não tem mais ninguém, não. Ah, não tem mais ninguém, não. Fazer. Era só esse doidão aí? Nossa, acertei um. De um shot que aqui é melhor. Peguei ali. Uh, uh, tá bravado. Ok. Nossa, eu vou pegar um hypezaro nesse cara. Onde tá esse cara? Onde tá esse cara? Onde tá esse cara comigo? Tá aqui no poço comigo. Clica, 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 clica. Gente, o que que esse cara tava fazendo que eu não entendi? Ó, o squad deles todinho tá vindo aí, velho, hein? What the hell? Tô voltando, hein? Tem muito cara aí? Caralho, lixo. Bora no verde? Bora! Oi! Eu não peguei M-Ziper! Uh, caralho. Pode ir. Pode ir, pode ir. Eu vou pegar o carro. Aqui, ó. Já para nesse, já para nesse. Tá aqui, tá aqui. Na árvore aqui, ó. O cara ficou muito desesperado. Sem vida, sem vida. Finalizei o que você coisou. Eu vi lá embaixo? Eu vi, eu vi, eu vi. Ele tá subindo escadinha. Finalizei o que você coisou. Caralho, tô carregado. Não dá assim, mané. Pera, qual o caso que eles estão? Nesse do roxo? Sim, acho que ele levou tudo. Tem mais um aqui, tem mais um último. Tem mais um? Dezessete metros aí. Já foi, né? Ah, tá bom, gente. Que isso? Que isso? Eu tô aqui, mano? Matou, matou. Tô tirado. Tô tirado. Tô em choque, velho. Não, levei, levei. Boa, 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 boa. Boa, guys. Boa, boa. Tem um cara aqui. Acabou de cair aqui. PQD, PQD. Cheguei e fiquei saqueado. Olha a coroa. O Andy é o meu anjo, velho. O cara me salvou completamente. Caralho, que eu faço Jesus no meu nome. Boa. Caralho, caralho. Caralho, essa merda tá travando. Na frente, lá nas pedrinhas, ó. Nossa, quebrei um, quebrei um, quebrei um. Sem colete. Tá um de vida, literalmente, mano. Tá na onde? Na caixa, não? Cadê? Entrou na casa. Na pedra tem, viu? Essa pedra aqui, ó. Cadê? Tô vendo, tô vendo. Ah, pegou, pegou. Sem azul. Vamos comprar uns vant aqui, guys, na loja? Já peguei outro já. Uh, tem cara atrás, tem cara atrás. Vai. Cara, eu vou fazer rotação pela esquerda aqui, guys. Bora, bora, bora. Bora rotacionar pela esquerda aqui. Tem mais vant aí ou não? Eu tô segurando. Tô segurando. Tô segurando. Beleza. Sem azul da esquerda. Derrubei. Ali, ó. É. Sem azul, esse da esquerda. Derrubado. Boa, boa. O último ali, ó. O último ali, ó. Tá correndo. Ô. Esse cara aqui, esse cara tá saindo do gás, ó. Tá saindo do gás aqui, ó. Nossa, tá muito quetitinho. Psss. Peguei esse cara aqui por trás aqui, ó. Aquele ali foi. Nice. Sem azul. Azul. Ó, meu Deus. Consegui um aqui, ó. O cara que não tá pegando aqui, eu sou eu. Aqui, aqui, atrás, atrás. Melhor em mim, melhor em mim. Dali. Tirei azul. Ó, vamos pro lado, vamos pro lado. A gás. A gás. Que, não estumou? Peguei. Matheus, Deus. Panei. Ai, caralho. Peguei. Boa. Foi os dois, foi os dois. Tem mais ainda. Só tem um, só tem um, só tem um. Ah, aí. Deixa eu matar o último. Deixa eu matar o último, o bagulho vai ficar louco, hein? Caralho, eu tô com 14 kills, Tony, acredito. Tô com duas, velho. Caralho! Brabo, brabo. Não, a gente se pode morar, relaxa, cara. Boa, guys! Nice, cara. Nice! Delícia! Delícia de partidinha! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Carregou, carregou, hein? Foi carregado.